Em questão de segurança, olha só aqui, em vez de ser muro, olha aqui o que é, tá vendo? Isso é de madeira, tudo baixinho, olha o tipo de ônibus, ali tem um ônibus, é lindo, tá? Já escuro, tá aparecendo sete horas. E eu tô aqui na minha caminhada.